E fala aí, meu amigo, meu amigo, é tudo beleza? Aquilo é o vídeo trazendo mais um vídeo, e hoje, né, tamo aqui de volta em mais um episódio de... Você já sabe bem o que que é, né? Tamo aqui em mais um episódio da nossa série de Terra 1.4 no Master Mode, A Terra dos Heróis. E bom, nesse episódio bonito de hoje aqui, né, chegou a hora de eu fazer mais alguma coisa bem grande aqui no nosso mapa, e vai ser exatamente isso aí que você tá vendo no título mesmo, vai ser isso aí mesmo que a gente vai fazer hoje aqui, né? Bom, como você viu nos episódios anteriores dessa série até o momento, eu já fiz aqui algumas construções aqui no mapa, como a casa da praia lá pros NPCs, essa casa que eu tô aqui na floresta aqui, né, toda agitadinha e bonita, e eu tava pensando agora no vídeo de hoje em fazer alguma coisa pra nossa jungle também, já que eu já tenho até três NPCs que já tão morando lá por enquanto, no caso a Druid, o White Doctor e também o Pintor. Eu tô afim de fazer nada mais nada menos do que uma espécie de vila da jungle, com duas árvores gigantescas cercando o lugar e umas casinhas bem interessantes lá por dentro lá, né, pra poder deixar tudo bem bonito. Bom, por conta disso, né, eu vou tá começando a fazer esse negócio aqui no vídeo de hoje, mas eu já tenho que falar aqui, se caso você já tá notando pelo título do vídeo que eu tô colocando alguma coisa como começo ou parte 1, é porque certamente não deve ter dado tudo no vídeo de hoje, né? E aí provavelmente eu vou ter que continuar nos outros episódios também. Mas hoje a gente vai dar início então a esse projeto que eu tô pensando em fazer, começar a fazer aqui o esquema principal, onde eu vou passar também a ideia de como é que eu tava pensando. E o legal é que pra essa construção de hoje as coisas vão ficar bem mais fáceis do que foram pra fazer, por exemplo, essa casa aqui. Eu não sei como é que eu não pensei nisso antes, que é uma coisa tão simples, tão tosca aí. Por algum motivo eu não pensei nisso antes. O que acontece aqui, né, é que eu já tenho toda a construção, todos os detalhes, todas as ideias já prontas, que eu testei aqui um mapa separado, tirei várias prints e eu vou simplesmente só reconstruir nesse mapa aqui, né, fazendo aqui no vídeo e explicando cada uma das partes que eu tô fazendo. Quando eu fiz essa casa aqui, por exemplo, aqui, né, as outras construções aqui antes, eu tava testando combinações, etc e tal, enquanto eu gravava e isso gasta tempo demais. E aí pra essa construção de hoje aqui, né, eu tô fazendo isso agora aqui, né, eu tenho um mapa Journey separado, diferente com outro player, onde eu faço as construções lá, né, testo as combinações lá, salvo um monte de prints e aí depois eu reconstruo aqui no nosso mapa da série, pegando os materiais aqui na mão mesmo. E olha, eu não sei mesmo como é que eu não pensei nisso antes, é tão simples, mas eu não pensei nisso antes. Bom, mas chega de enrolação aqui, né, e vamos partir então pro vídeo de hoje, que o negócio aqui vai ser interessante. Bom, beleza, então tá, né, já cheguei aqui na Jungle Key e vou começar a fazer as preparações que a gente vai precisar aqui, né. Eu já aproveitei e já peguei alguns materiais que a gente vai necessitar, porque eu vou precisar de bastante coisa, só que eu não peguei tudo de uma vez ainda, eu vou pegando aos poucos. Trouxe aqui uns baús também aqui, né, só pra ir guardando por enquanto. Eu tive que trazer também o Living Room aqui, né, porque eu vou ter que craftar algumas coisinhas com ele depois. Eu também tenho que pegar aqui primeiro aqui agora, alguns materiais que eu não consegui ainda, porque eu vou necessitar deles pra poder fazer algumas coisas específicas. Vou precisar, por exemplo, aqui, né, encontrar em algum lugar a varinha de mogno vivo que coloca madeira de mogno. E aí, pro projeto que eu já fiz, eu vou utilizar a madeira de mogno como principal pra compor as árvores gigantes aqui. Pras folhas, tem a varinha de folha de mogno vivo, só que pelos testes que eu tava fazendo, a de madeira normal mesmo, assim, que aquelas folhinhas que eu usei lá na árvore da floresta mesmo, aquelas umas lá também até que fica bem interessante, então eu optei por usar elas mesmo. No caso, eu só preciso achar onde que eu guardei ela lá, né, porque eu não consegui procurar ainda. Só que enquanto isso, eu também tenho que pegar aqui uns bambus também, porque eu vou precisar também de uma quantidade legal deles aqui, né. Vai ser bem menos que mogno, mas também tem que pegar um tanto. Agora eu só vou precisar pegar o mogno e curar a varinha de folha aqui, né. Só que em vez de sair já derrubando as árvores de uma vez, eu acho que eu vou ficar batendo nelas primeiro aqui pra ver se eu consigo a varinha, porque pelo que eu tava vendo da wiki do Terraria, quando a gente vai bater nas árvores que elas ficam droppando algumas coisas pra gente, tem chance de elas dropparem a varinha de folha de mogno também. Só que certamente deu só uma chance bem pequena, né. Então pra poder evitar qualquer percalce... Opa! Eita, tem abelha nesse negócio também? Ah, tá de brincadeira, né. E eu esqueci de pegar o besouro pra tirar o poison. Eu vou nem derrubar as árvores tudo de uma vez aqui, né. Eu vou deixar elas aqui porque eu fico batendo de uma em uma e indo em volta. E aí dá mais chance de talvez eu conseguir, né. Essa uma também a gente tem grande chance de encontrar nos baús lá da... Aquelas árvores de mogno vivo grandona que ficam aqui no subterrâneo da jungle, né. Só que é uma sorte também de ter ou não. E também não tenho a menor ideia de onde que pode ter uma árvore dessa aqui no meu mapa aqui, né. Porque eu não cheguei a explorar a jungle inteira ainda. Hum, é, acho que esse negócio não vai funcionar não, viu. Bom, a outra alternativa seria assim como eu disse. Procurar aqui no subterrâneo pra ver se eu acho uma dessas árvores de mogno vivo. Só que eu não tenho a menor ideia de onde que pode ter uma aqui, né. Até porque eu não explorei quase nada, cara. Tem que ser muito na sorte pra encontrar uma aqui. Bom, enquanto eu não encontro nada aqui, né, eu vou passar aqui no outro oceano rapidinho aqui. Pra ver onde que eu deixei a outra varinha de folha normal que eu utilizei antes aqui na floresta. Porque não tá nos baús lá da minha casa lá, né. Eu tô achando que eu larguei pra algum lugar pra cá. A última vez que eu usei foi até por aqui mesmo aqui, ó. Tem até um monte de tinta aqui parada aqui. Acho que deve tá... Ah, tá aqui, ó. Tá, tá por aqui mesmo. Tem a de madeira viva normal, né, que é da madeira normal dessa que a gente pega na floresta. Isso aqui eu vou pegar também, que eu acho que eu posso utilizar pra alguns detalhes a mais ali. Além dos que eu já planejei, né. Mas eu tenho que encontrar a Dimogno também aqui. Bom, vou aproveitar que tá de noite então, né. Não vou conseguir ficar enxergando as árvores, mas de boa lá pra poder derrubar. Até porque vai encher bastante zumbi e tal. Tentar uma sorte no subterrâneo aqui, né. Vai que eu consigo de alguma maneira, né. Mas assim como eu disse, eu não tenho a menor ideia de onde que pode estar uma árvore dessa aqui, né. Pra ajudar também. Agora que eu lembrei que eu deixei a poção de mineração ali em cima, ali lá já dos NPCs. Ai, ai. Vai levar um milênio pra poder cavocar por aqui e dar uma olhada. Opa! Ô, rapaz, acho que eu já achei aqui, né. Aê, achei uma. Achei a árvore de Mognon aqui, né. Mas agora se realmente vai sair o negócio, aqui é outra história. Aí, beleza. A entrada tá aqui. E deixa eu ver. Olha, ó. Olha o baú aqui, né. Olha o baú. Será que eu vou ter sorte? Ah, não, né. Mas eu vou aproveitar então que eu já achei a árvore. Então eu vou arrancar esse Mognon que tem aqui nela aqui pra mim. Que já é uma a mais pra poder ajudar na coleta aqui, né. É, eu não tenho outra escolha. Eu acho que eu vou tentar a sorte de novo nas árvores aqui, né. E aliás, tem um detalhe que eu também não tinha lembrado aqui, né. Mas tem um limite também de umas cerca de umas 500 árvores. Você pode derrubar durante o dia. E tem que ser árvores tipo desse jeito aqui, né. Que tão... Vem com a copa cheinha de folha. Ué, peraí. Ué. Olha lá. Eu achei a varinha. Ué, então essa aqui tropou pra mim. Eu não peguei então, mano. Ué, então... Ah, tá bom, é. Bom, eu tô passando por elas meio que correndo assim. Passa aqui, já bato e sai correndo. Então não faz sentido, né. Vai ver o item tropou e eu não fiquei lá pra catar. Ah, então tá bom. Então, né, então achei. Ufa, menos mal, hein. Ainda bem que eu consegui encontrar. Ah, e aí eu preciso catar mais Mognon também, né. Tem isso indo. Tem esses um aqui que eu peguei daquela árvore do subterrâneo. Já tem 620. Já vai dar uma ajudinha legal. Mas eu espero que eu vou precisar mais ainda. Eu vou precisar de cerca aí, acho que de uns 3 packs de Mognon inteiro ou até mais. Deixa eu chegar aqui rapidinho aqui na Dread aqui, né. Que é uma das coisas que eu vou ter que comprar. Deixa eu começar a pegar as coisas que eu vou precisar aqui, né. Vou precisar dessa parede de grama aqui. E pela quantidade que eu tava vendo, acho que talvez um pack inteiro disso aqui deve servir. O bom é que isso aqui também é tudo baratinho. Não custa caro, então dá pra comprar de monte. Essa parede de flores também, acho que um pack deve dar. Nesse caso não der, eu compro mais depois. Agora, o que eu precisaria mais ainda, que seria mais necessário. No caso é que eu vou precisar mais dessa parede de folha viva aqui, né. Só que isso aqui a gente crafta aqui no Living Room. E utiliza madeira pra poder craftar. Só que eu vou ter que catar mais madeira porque eu vou precisar de um pack disso aqui. Não, nem exagero não, mas é porque é um negócio que eu vou fazer bem grande mesmo. Então eu vou precisar de uma quantidade bem grande dessas coisas aqui, né. Bom, pelo que eu tava testando aqui, né. Eu tava utilizando amarelo e também o verde limão pra eu ter fazendo os detalhamentos nas folhas. Que fica bem interessante pra jungle aqui. E aí eu vou colocar então essas tintas aqui na folha normal pra poder equilibrar a cor dela. Deixar mais igual que tipo com as folhas normais aqui da jungle aqui, né. Meio com a cor da grama dela e tal. No caso, pelo que eu tava vendo agora no 1.4 também, tem as tintas escuras de cada uma dessas cores aqui. Tipo amarelo escuro, verde limão escuro. E pelos testes que eu fiz no outro mapa lá, essas ficavam mais interessantes e ficavam mais bonitas. Só que o pintor não tá vendendo por enquanto aqui. Então eu vou ter que utilizar as cores mais claras mesmo. Bom, agora que eu já achei a varinha, eu posso derrubar essas árvores tudo pra obter madeira que não tem problema. E claro, eu vou replantar depois as bolota aqui, né. Porque senão eu vou ficar madeira sem madeira depois de um tempo. Ah, mas vamos lá, né. Partiu então catar madeira. Bom, agora eu vou pegar a varinha de mogna aqui, né. E vou partir então, começar a fazer aqui a estrutura da árvore que nem que eu tava pensando aqui, né. Quer dizer, da árvore aqui. Bom, pra poder começar a fazer o tronco aqui, né. Eu vou fazer meio que uma coluna principal que tem uns 13 blocos, né. Então eu vou colocar aqui já 3, 4, 5. E aí, né, depois é só estendendo isso aqui bem pra cima. E fazendo um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais pro outro. Bom, acho que até essa altura aqui, né. Até que tá de boa já. Já tá tendo tempo até pra começar a ver o fundo do background da jungle. Então o que eu preciso fazer aqui também agora em seguida é simplesmente estender de novo aqui, né. Essa parte principal. Depois preencher isso aqui tudo. E aí, né, depois é só fazer umas pequenas variações aqui nessa parte do tronco primeiro aqui, né. Pra fazer a estrutura principal. Depois aqui em cima também eu vou fazer meio que umas partes aqui pra simular como se fossem os galhos de baixo. Tipo que nem que estão essas árvores aqui do fundo aqui, né. Tipo, ligando ali as folhas. E aí lá na parte de baixo aqui também aqui, né. Eu vou fazer uma extensão aqui a mais, aqui colocar uns blocos a mais. Pra também parecer que é uma junção meio que da raiz também, né. Tipo, ligando ali as folhas. 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 Legenda Adriana Zanotto Bom, mas beleza né, terminei aqui de fazer a estrutura básica das árvores, no caso do tronco aqui né E depois de muito trabalho, consegui deixar tudo pronto E olha, eu vou te contar viu, eu não pensei que até fosse ficar tanta coisa pra conseguir fazer gastando mogno Não é brincadeira não de catar madeira umas duas vezes aqui, eu já replantei essas árvores aqui de mogno de novo, já quebrei de novo Mas né, tá feito, o principal que gastar bastante mesmo aqui já tá completo E pior que gastou muito viu, muito mais do que eu pensei É, importante fazer um replanteio depois de mais mogno aqui né Vou aproveitar essas áreas de cada jungle que tem aqui ó Deixar tudo vazio porque mais pra frente eu tenho que plantar um pouco mais de árvore aí pra recuperar né A estrutura então já tá totalmente pronta, agora eu vou partir aqui né E começar a fazer aqui a base das copas das árvores aqui né No caso as folhas Bom, vou começar primeiro colocando as paredes de folha aqui na copa delas aqui no background né Pra poder fazer primeiro o formato certinho E aí depois eu vou passar por cima a camada das folhas normais Pintando já de uma em uma direitinho E depois adicionando aí as outras títulos por fora pra dar os detalhes e etc E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL